Salve, salve rapaziada, beleza? Estamos de volta aqui com nossos peguinhas num RAID 5, beleza? Hoje a gente vai ter um adversário um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Vamos lá, só pra vocês entenderem aqui, é... ficha técnica, né? Cavalaria da BMW S1000, é 165 cavalos, né? É 999 cilindradas, 4 cilindros, 201 quilos, beleza? E a cavalaria da minha GS é 150, rapaziada, 998 cilindradas, 4 cilindros, 209 quilos. Então ali a GS já tá tomando bem, digamos assim, né? A BMW tá com 4 cavalinhos a mais aí, né? A BMW tá com 4 cavalinhos a mais. Aqui ó, a BMW tá com 15 cavalinhos a mais, né? 15, 15 cavalinhos a mais. Vamos ver se vai fazer a diferença, né? Vamos ver, vamos ver. Então hoje o PEGA é contra GSX, S1000 versus BMW S1000, R21, Azul 2021. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Como vocês já estão ligados a pista aí, o PEGA começa depois da rotatória, que é o ponto de partida. E depois da reta, o último poste de luz lá é o final. Quem chegou lá primeiro, acabou. Já era. Eu tô achando, rapaziada, que nós vai tomar a benga da BMW aqui, hein? Tô achando que nós vai tomar a benga da BMW, hein? Achando não, né? Tenho certeza. Esses 15 cavalinhos a mais. Mano, a BMW saiu empinando, velho. Vocês viram isso? A BMW ali saiu empinando, velho. Você é louco. Por enquanto, nossos PEGA, nós não perdeu nenhum, hein? Z1000 tomou benga, MT09 tomou benga. Talvez quem vai tomar a benga agora é nós aqui, hein? Que é essa BMW aí, ó. Mano, olha lá. O torque da BMW. Olha lá, velho. Nós saímos junto. Aí aqui, tá chegando a rotatória, rapaziada. A rotatória é aqui, ó. O ponto de partida, beleza? Vou tentar sair junto com a BMW aqui, porque senão eu vou tomar. Nossa, a BMW já abriu. Vamos tomar uma benga bonita da BMW. Porra, mano, onde a BMW vai, viado? Nossa, mano, tomamos uma benga feia, mano. Puta que pariu, mano. Tomamos uma benga ali. Nossa senhora, olha a distância que a BMW deixou, viado. Puta que pariu. As duas original, tá? As duas original, rapaziada. Detalhe. As duas original. Tomamos benga, velho. Tomamos benga. Sabia BM, BM, velho. Foda, mano. Caramba, veado. Tomamos benga. Olha, ficou umas 20 carretas de distância. Cê é louco, cachorro. Mano, cê é louco, velho. É, rapaziada. Cês viram que a diferença de 15 cavalinhos ali, né? Deu resultado, né? GSX S1000 2021. Tomando uma benga aqui da BMW S1000 2021 também. Com seus 165 cavalos. Velho, cachorro. Moto deu umas 3, umas 20 carretas de distância. Mandou muito. Mandou mais. Então é isso aí, rapaziada. Hoje o vídeo foi esse, BMW S1000R versus GSX S1000 2021 também. Tomamos benga aqui da Bema. Bema andou na frente. E é isso aí. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva. Dá essa moral pra nós. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí